Música Cavadinha, boa bola, vem o toque, Fábio sobra pro gol, Fábio! Lele para o voltaço, em duas ocasiões, e o artilheiro desviou no rebote, ele bateu, o Fábio botou a perna direita na bola, ela sai! O volta, a redonda chega, quase abre o placar em casa! E pra ajudar você já sabe, like, inscrição, compartilha, tamo junto, saudações, calores!